A Somália, explosão de carro armadilhado, reavindicada pela Al-Shabaab, vitima cinco soldados, junta a Palácio Presidencial e provoca danos em dois hotéis em Mogadishu. Kirguistão. Suspeito bombista atira com carro contra portões da embaixada chinesa em Bichek, fera três empregados da mesma e acaba por morrer. Brasil processo no Senado contra a presidenta arrastada Dilma Rousseff a chegar ao fim. Índia, ministro de Estrangeiros, Shuma Suar, discuta com o módulo americano John Kerry, aumenta relatos comerciais e encoraja a diálogo com a questão sobre o disputado da região de Kashmir. A Bangladesh, a Tribunal Supremo, rejeita o último apelo do líder do Partido Islâmico contra a sentença de morte por crimes de guerra e a execução pode ocorrer a todo momento.